Pelos corredores, sons e vozes. Esse é o Conservatório de Música de Uberlândia, que tem 55 anos de história e mais de 4 mil alunos matriculados nos cursos técnicos e de iniciação musical. Essa turma aprende a tocar em grupo, juntos formam uma banda. Pablo faz aulas no Conservatório desde os 8 anos de idade e pretende fazer da música uma profissão. Pretende seguir carreira? Pretendo, pretendo sim. E a faculdade? Eu faço uma outra faculdade, mas eu vou tentar conciliar as duas juntas, entendeu? As duas coisas juntas. A vida de músico e, no caso, a engenharia elétrica. Quem pretende fazer aulas no Conservatório pode aproveitar a oportunidade. Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos em instrumentos e canto. Ao todo, são 60 vagas. Portas abertas, aguardando a inscrição e chamando todos os músicos, todas as pessoas que já sabem tocar e que se interessam em uma formação profissional. Então, o Conservatório está aguardando todos esses alunos. Esse grupo veio de Araporã para se matricular e tentar uma vaga. Querem? Toca desde os 9 anos de idade e tem expectativa de aprender mais. É uma oportunidade de ir tanto para o mercado de trabalho, para se profissionalizar também, para estar se preparando. É uma grande oportunidade. Para quem não tem conhecimento técnico dos instrumentos e quer aprender, a partir de novembro estarão abertas as inscrições para o curso de Iniciação em Música. A partir do dia 19 de novembro, a gente tem o curso de Educação Musical. Para esse, o aluno não precisa ter nenhum conhecimento. É leigo mesmo. As crianças, a partir de seis anos, não têm limite de idade. A partir do dia 19 de novembro, a gente tem o curso de Educação Musical. A partir do dia 19 de novembro, o curso de Educação Musical.